Música Fala aí, cronos de volta E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft E seguinte, galera No vídeo de hoje, eu estou aqui na minha casinha Olha a cronilda aqui atrás de mim E o Razor já já vai chegar aqui Porque hoje, mano, nós vamos fazer uma brincadeira muito maneira, galera Mas antes, eu quero ver todos vocês clicando no gostei E se inscrevendo no canal Então clica agora aqui no botão de gostei aqui embaixo E se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito Já fez isso? Então tá bom Tá, mano, cadê o Razor que não joguei? Eu falei com ele que era pra ele vir aqui na minha casa Pra ele não se atrasar Porque a gente tem que fazer uma brincadeira lá na... Ah, eu acho que ele chegou Eu acho que ele chegou Quem é... É uma pessoa Ah, que pessoa que é? Uma pessoa muito bonita Ah, eu não conheço ninguém bonito Então pode ir embora Tchau Uma pessoa bonita, amarela e que ama açaí Ah, eu não conheço ninguém... É, peraí Amarelo e que ama açaí Mas bonito, ele não é bonito não Então pode ir embora Que eu acho que ele vai estar confundindo aí Tá, então tchau Anda logo, Bruno Sou eu, o Razor Ah, ah, mas você tá falando as coisas tudo errado também Você não é bonito Não fala nada, eu sou bonitão Ih, quem te falou isso? Ah, umas meninas aí Ah, aposto que foi só a sua mãe que falou que você é bonita E só E apenas isso Ah, minha mãe nada Foi minha mãe, minha tia e minha avó, tá? Fique bonita Ih, eu quero que ir Fora uma amiga Ai, eu não vou falar mais nada Mas é o seguinte, Razor Hoje, mano, a gente vai fazer uma brincadeira muito legal Uma brincadeira legal? Já sei Você comprou uma cama elástica pra gente comer essa aí enquanto pula dela Ah, você tá achando que eu tenho dinheiro assim, meu filho? Tá ficando doido na cabeça? Ué, eu porque sabia que você ganhou na loteria? Ih, então alguém tá te contando mentira Porque eu tô pior do que o pior de todos, mano Não tô tendo nada Não tem nem comida na minha casa Tá tudo vencido aqui É tudo mofado É isso que que é, então Me conta, me conta, me conta Então, ó Você sabe que a gente tá na época Sabe de que, né? De qual festa que é? Quem? A época de comer muito essa aí Ah Pela... Ah Você só pensa em essa aí, mano? Pelo amor de Deus Ah, tá bom Vai, tô brincando Não, mano Aquela festa que todo mundo se fantasia Sabe qual que é? A época de gostosuras ou travessuras Ah, isso mesmo, mano A gente tá no Halloween Na época do Halloween E por isso eu comprei uma fantasia Muito maneira, Azul Você comprou uma fantasia Muito maneira de que? Eu comprei uma fantasia Do Slenderman Ah Do... 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 É E ela é muito idêntica, mano Daquele bicho feio que não tem rosto Ele é branco e tem um terninho? Ah É, mas é... Ah, você vai ver, mano Você vai ver Não, não vai embora, não Não vai... Volta aqui, Azul Volta aqui, Azul Eu tenho medo do Slender, Crono Você tá muito bem disso Não, mas é por isso que eu comprei essa fantasia dele É por isso que eu comprei Não, não, mas eu odeio o Slender Crono, então eu vou ficar com medo Não, mas calma, mano Ó É o seguinte Vai ser uma brincadeira muito legal Que a gente vai fazer Eu só preciso ir lá em cima E trocar de... Colocar a fantasia Eu te explico, tá bom? Tá bom, tá bom Mas espera Essa brincadeira vai... Eu vou ganhar prêmio? É É Se você conseguir Passar na brincadeira Você continua vivo O quê? Ah, então eu quero brincar, não Não, volta aqui Eu tô brincando, rapaz Tá ficando maluco? Eu tô brincando com você Tá Ó, vê se não foge, hein Fica aí, fica aí Fica bom, não vou fugir, não Eu vou vir aqui no meu quarto Me trocar Vou entrar aqui no banheiro E vou me trocar Pera aí Ok Eu já me fantasiei Olha como que ficou a fantasia do Slender Ficou muito top Eu acho que o Razor Vai levar um baita susto Então Eu vou chegar Devagarzinho atrás dele, galera E vou fazer Bu Pra ver se ele se assusta comigo, mano Porque essa fantasia tá muito parecida Com o Slender Bem de verdade Então vamos lá, ó Vou passar aqui Beleza Tá Cadê ele? Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo Aonde será que o Razor tá? Pera aí Eu acho que ele tá ali Deixa eu ver Deve estar na cozinha Certeza Cadê? Ah, ele tá comendo Ah, vou dar um susto nele agora É agora Bu Eu quero o quê? É o Slender Você Ih, ele ficou com medo Ficou com medinho Tá com medinho Sou eu, Razor Ele tá vindo, ele tá vindo Sou eu, seu maluco Quê? Sou eu, mano Eu vesti a fantasia Ah, você encolheu Você encolheu meu amigo Krônus Quem encolheu Você tá ficando mal Ah, Razor Para com essa Para com isso Sou eu, rapaz Tá ficando doido É o Kronus? É, mano Olha só Eu coloquei a fantasia do Slender Pera aí Se você é o Krônus mesmo Então você vai ter que fazer a pergunta Você vai ter que me responder a pergunta Tá, pode falar O que é, o que é Que o Krônus tá me devendo Ele não tá devendo nada pra você não Esse Krônus aí é falso Não é falso nada Eu não tô devendo nada pra você O Krônus tá me devendo O açaí e uma pizza Ih, você tá ficando maluco Mas olha o seguinte, Razor Agora que eu já coloquei a fantasia Eu vou te explicar como é que funciona a brincadeira Tá bom, vai Ó, basicamente Eu vou na floresta ali E vou colocar 10 papéis nas árvores, mano Aham Depois, quando ficar de noite Você vai ter que ir lá na floresta Vai ter que tentar encontrar os 10 papéis E eu vou tentar impedir você Se você conseguir, você ganha Se você não conseguir, você perde Ah, eu vou ter que achar 10 papéis? Aham, exatamente Então achar todos os papéis Deixa eu terminar de comer o sorvete que tá na gelada Ah, você pegou o meu sorvete Ah Tá bom, se você ganhar, você pode comer o sorvete Beleza, beleza Então, vai lá escolher os papéis Tá Fica aí, vai ver se tu não come todas as minhas comidas Pelo amor de Deus Tá, prometo tentar Ai, ai, eu razo Come tudo que eu já dei pela frente Mas tudo bem, pessoal É o seguinte Como eu disse Eu tenho que espalhar aqui os papéis Pela floresta do Minecraft Então Eu vou colocar os papéis, mano Aqui, ó Deixa eu ver Acho que eu vou colocar Hum Ó, eu vou colocar pregado nas árvores, pessoal Então, deixa eu ver Tá, eu vou subir aqui Eu vou colocar um papel Ah, um vai ficar aqui, ó Vou colocar um papel aqui Beleza, um Um já foi, galera Um já foi Eu vou colocar o outro escondidinho aqui, ó Pera Coloca aqui Eita Coloca aqui Ah, mano Não tá dando pra colocar o papel aqui Por que que não tá dando? Pera, eu vou conseguir agora Calma Só tem que vir aqui Aí Coloquei o papel ali Já foram dois Vou colocar mais um Aqui, ó Vou esconder ele bem aqui, ó Vou esconder ele virado pra cá Beleza Foi mais um Agora eu vou colocar outro virado pra cá Beleza Falta só mais seis, mano Falta mais seis papéis Eu vou colocar aqui, então, ó Nessa árvore aqui Ó Vai Coloquei aqui Beleza Hum Agora eu vou colocar nessa outra árvore aqui Esse aqui vai ficar escondido, ó Beleza Falta só mais quatro papéis pra colocar aqui, galera Vou colocar um aqui Beleza Falta só mais três agora Hum Tá Vou colocar esse daqui aqui Prontinho Esse daqui aqui Falta só mais um E eu vou colocar aqui Pronto Agora é o seguinte, galera Eu vou esperar ficar de noite Vou voltar lá pra casa E vou falar pro Razor Que ele pode vir Tentar procurar os papéis Porque agora, mano Eu virei O Slayder Man Por um dia Aqui no Minecraft Ha, ha, ha Então eu vou esperar ficar de noite E vou falar pra ele vir Pra começar a brincadeira É o seguinte, Razor Cheguei Tô de volta Eu tava te esperando Você demorou, hein É, porque eu tava esperando Ficar de noite, né, mano Eu falei Você tá comendo Você tá comendo tudo, já? Algumas demorou Não, devolve Só você pode comer Se você ganhar a brincadeira Tá, ainda tem um pouquinho Lá pra você Ó, é o seguinte, Razor As regras são muito simples Você tem que ir pra aquela floresta Lá em cima daquela montanha ali E nas árvores Você tem que tentar Encontrar as 10 folhas Beleza? 10 folhas Ah, então é fácil Só pegar as 10 folhas da árvore E já ganhei Então Não São 10 papéis, mano Não é folha da árvore, não Ah, 10 papéis? É Eu vou nem pegar Tô no meu caderno ali Não Volta aqui Volta aqui Ai É o seguinte E eu vou tentar Eu vou tentar impedir você Então, ó Eu vou dar 5 segundos pra você ir na frente 1 Ai, tchau, tchau Então 2 3 4 5 Lá vou eu, mano Ih, vamos lá, galera Vou pegar o Razor Vou pegar ele Não vou deixar ele conseguir encontrar as folhas, não Os papéis Cadê ele? Cadê ele? Razor Eu tô te vendo aqui, Razor? Não, não, não Não me pega Tô te vendo Cadê? Cadê ele? Vamos ver se você vai encontrar alguma folha Vamos ver Tá muito difícil Achei uma Quê? Já achou uma, já? Achei uma Cadê? Achei duas Não, não achou não Toma, toma Vou te coer Vai, eu vou pegar você Você vai ver Você vai ver Não, não, não Cadê ele, galera? Ah, ele desapareceu, mano Razor Cadê? Eu tô ouvindo seus passos Cadê? Cadê? Ele tá por aqui Ele tá por aqui Eu tô te vendo aqui, Razor Ai, ai, ai Eu vou te pegar Eu vou te pegar Você vai ver Não, não, não Tem que dar um tempinho pra mim Pode? Ah, eu tô dando tempo Você tá aí Se escondendo, hein Cadê? Não Ele achou Quantos já foram? Duas Ai, meu Deus Ele tá conseguindo Encontrar, galera Calma Sai daqui, Razor Eu vou te pegar, mano Cadê? Esse aqui Esse aqui Ai, ele tá conseguindo Escapar de mim, mano Cadê? Ai, não Tá aqui Eu tô te vendo Você vai ver Eu vou te pegar São dez, mano São dez, mano Tô lascadinho Calma Eu vou te encontrar Ele sumiu Ele sumiu Pra onde que ele Pra onde? Ah, te encontrei, mano Te encontrei Vou ir atrás de você Não encontrou nada Encontrei sim Cadê? Cadê você? Eita Peraí Sumiu de novo Eita Ih, Razor sumiu de novo, galera Peraí Peraí que eu tenho que encontrar ele, mano Razor Cadê você? Cadê você? Vou por aí Já encontrou mais alguma folha? Sim, montão Tô com cinco já Seu agora Que? Aonde você tá? Arrasou? Eu falei que eu ia conseguir Eu vou ganhar aquele sorvete todo pra mim Arrasou Volta aqui Que eu Nossa, eu não acho Ah Não Não, não, não Olha quem tá aqui Eu encontrei Toma, toma Não, não Você vai ver Você tá com seis folhas já, mano? Tô com seis Não, mas você não vai conseguir encontrar as dez, não Não vou deixar Eu sou muito esperto Não é nada Não vou deixar Cadê? Cadê? Olha lá Tô indo atrás dele, galera Vai Vai, eu vou conseguir Vou pegar o Razor Cadê ele? Sumiu de novo Ah, encontrei Encontrei Não Ai Ai, caraca, mano Você tá fugindo muito Toma Toma Eu te achei Pega sim Você vai ver Cadê? Não pega Não pega Cadê? Ai Toma Toma Arrasou Toma Toma Peguei Peguei Agora você não escapa não Você não escapa não Ai, seis páginas já não Não Você não vai escapar de mim Você vai ver Você vai ver Toma Vem cá Arrasou Não foge Não foge Toma 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 Não Eu vou perder assim Eu vou perder Vai O Slenderman venceu Porque eu sou muito bom E o Razor não conseguiu ganhar de mim Mas você tá chateado Por que, Razor? Por que que você tá chateado? Porque você Você me pegou Aí eu não vou ganhar o sorvete Ah Mas você já comeu o sorvete inteiro Tá reclamando do que? Mas eu queria mais Eu gosto de sorvete E gosto de açaí Ah, meu Deus do céu Ah, tudo bem Você pode comer o sorvete então Pra não ficar chorando Bom Mas é o seguinte Galera, vocês viram Que eu me transformei No Slenderman Por um dia no Minecraft Esse vídeo vai ficando por aqui E eu espero que você Ah, você comeu tudo? Você vai ter que comprar outro pra mim Você vai ter que me dar outro Eu não vou Eu não Vai sim Vai ter que dar outro sorvete sim Todo mundo tá de prova Mas é o seguinte Galera, deixa o gostei no vídeo Se inscreve no meu canal E no canal do Razor também Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa? Isso mesmo Galera, você já pode Comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos O que tá saindo? E a moments que isso Vai ser maravilhoso É incrível